E aí, uma hora da youtuber aqui, quem fala é o Daniels e esse vídeo aqui é mais um vídeo, segundo vídeo aí da campanha do Robb Stark na Guerra dos Cinco Reis. Bom, se vocês não viram o último vídeo, vejam que é a primeira parte, então essa daqui é a continuação, mas eu falei que eu não tinha me despedido no último vídeo, então nesse também não vai ter uma intro, então eu tô fazendo ela agora. Bom, ele criou mais um título, vamos lá, eu só quero ir pra Harrenhal, ver se eu consigo encontrar a Arya lá, porque isso ia ser muito bom e muito oportuno. E depois eu vou machar direto pro Trono de Ferro. Quem sabe, bom, vamos só, mais uma coisinha aqui, como vocês podem ver o Joffrey, ele tá, do lado dele ele tem o Tywin e ele tem o Mace Tyrell. E ele tá lutando contra o Stannis, ele tá lutando contra nós, ele tá lutando contra a Irmandade Sem Bandeiras e ele tá lutando contra os White Walkers, tecnicamente. Então ele tá em quatro guerras ao mesmo tempo. Bom, tá, vamos fazer o Cid em Harrenhal, como é que é? Não, tá, a gente não recuperou a Arya, ela ainda tá sumida, então vamos marchar direto pro Trono de Ferro tentar capturar o Joffrey. Vamos lá, será que a gente já consegue acabar a guerra aqui mesmo? Isso seria bem oportuno. Gente, como vocês devem estar percebendo, uma coisa que eu não falei, de novo chegou a mensagem. Eu não posso entrar na guerra, não vou perder, eu só vou ficar perdendo prestígio, só ficar, vamos, vamos aceitar, vai, eu entrei na guerra. Depois eu marcho pro Norte, pra tentar salvar, porque eu tô agora em três guerras, eu tava falando do Joffrey, mas eu tô lutando em três guerras ao mesmo tempo. Opa, vamos vir aqui? E só deixa eu ver direito, então, onde que tá o Stannis agora? Onde está o Stannis? Cadê o exército dele? Tá, o exército dele deve estar por aqui, como vocês podem ver, eu só tenho visão sobre esse território. Então o exército do Stannis deve estar por aqui, eu acho que ele vai marchar também pra Porto Real. Então isso vai ser bem oportuno. Boa. Como vocês podem ver aqui também o Stannis, ó. Porque como isso daqui é baseado nos livros, nos livros ainda não tem, ele ainda tá vivo, né? E então ele tem a Luminifera, ele é escolhido pelo Rollor, que é o deus vermelho, e aqui ele já tá convertido, né? Também líder rebelde, também um comandante habilidoso, também treinado na espada. Um cavaleiro, diferente de nós Nortenhos, que se eu não me engano, Nortenhos não podem ser cavaleiros. Justo, Orgulhoso, Diligente, Temperado, Chaste, que é caridoso, Ruthless, que, né, faz tudo pra adquirir o que quer e é autoritário, mas é isso aí. Vamos continuar e vamos ver se a gente consegue pegar esse exército aqui antes que eles escapem. Já é uma grande batalha. Opa, tá. Nossa, quantos exércitos! Tá, eita. Tá, vamos ver o que aconteceu. Nossa, nós fomos feridos em batalha. Mas que... Tá, não, calma. Então a gente vai provavelmente entrar em uma batalha direta contra o Balon Swan, em um duelo. Você estava separado de seus homens no caos da batalha e agora você se encontra no meio da guerra. Você olha para o campo e tenta se juntar com suas forças. Você vê Ser Balon indo até sua frente. Temos três opções aqui. Prepare para morrer. Swan. Vamos sair daqui. A gente tem 25% de chances da gente ganhar o negócio de covarde. Ou a gente pode deixar o Blackfish lutar para nós. Que eu acho que é o que faria mais sentido, já que o Blackfish é o nosso guarda-costas e ele é bem mais habilidoso do que nós. Será? Será que a gente luta? Então o Balon Swan, ele é... Bom, não. Eu vou colocar o Brynon. Bom. Você vai até o Brynon e o Ser Balon corre. Aê. Ganhamos mais 10% de moral, já que a gente fez o Ser Balon fugir, sendo um completo covarde. Mas enquanto isso, na batalha, a gente foi ferido, né? A gente ganhou aqui o ferimento. A gente tem menos um de Marshall, menos um de vida. E a nossa pontuação de duelo é de menos dois. Bom, eu espero que isso não atrapalhe em tanto nossa batalha. Mas a gente conseguiu ganhar aqui, tranquilamente, a batalha de Reynold. Ganhamos tranquilamente vitória. Temos 44 de prestígio por essa batalha. Ganhamos... Nossa pontuação de guerra aumentou em 6,2%. Então a gente tá 11% na frente da guerra. A gente tá ganhando por isso. Não é muita coisa. A gente também não perdeu muitos homens. Perdemos apenas 235. E eles perderam 4.433. Então foi uma grande vitória pra gente. Meu prisioneiro, o Willem Lannister, está reclamando da sua cela. Ele é uma criança... Não, criança não, né? Ele já tem 14 anos. Nesse mundo... Bom, você vai sofrer na minha prisão. É isso que será. Enquanto... Agora o Jaime Lannister tá reclamando. Não, você também... Sofra. Enquanto isso, aqui tem o exército Tyrell lutando contra o exército do... Hum... E provavelmente o exército dos Tênis vai ganhar do exército dos Tyrell. Boa! Vamos marchar pra Porto Real e talvez até quem sabe... Ajudar o Tênis aí. Mas eu acho que se a gente entrar diretamente com ele... Acho que a gente vai acabar lutando contra ele. Isso não é uma boa opção. Deixa eu ver os White Walkers. O que que tá acontecendo aqui, cara? Muitas pessoas acabaram de morrer pelos White Walkers. O inverno tá chegando. Meu Deus. Bom, eu não esperava por isso logo tão cedo. Opa! Uma personagem também que a gente precisa colocar... Cadê? Será que a Daenerys ainda tá em Meereen? Não. Cadê a Daenerys? Vamos achá-la. Que é uma personagem, né? Que falta... Quem sabe a gente não consegue... Fazer uma aliança com a Mãe dos Dragões. Daenerys Targaryen. Vamos deixar ela como pessoa de interesse e ver o que que ela vai fazer. Onde você está, Daenerys? Bom, não conseguimos te achar. Mas tudo bem. Vamos continuar com a nossa guerra. Que por hora é isso tudo que importa pra nós. A gente vai passar pelo meio do campo de batalha... Não, eu não quero ter que... Lutar contra os Tannis. Então, vamos lutar contra os Tyrell. Vamos, vamos lutar contra os Tyrell. Boa. A gente vai pegar eles em batalha. 14... Nossa. 24 mil contra 17 mil soldados. Essa vai ser uma batalha e tanto. Vamos ver quem que tá... Tô aqui, Rob, comandando. Estamos lutando contra o Mattos. Contra o Brune e contra o Jaceland. Bom, acho que essa vai ser uma batalha... Nossa, não perdemos praticamente nenhum homem. É, eles já estavam sem moral nenhuma. Essa daqui é a barrinha de moral do exército. Então a gente pegou eles tranquilamente e destruiu. Ó, ganhamos 53 de prestígio. Também o score da guerra aumentou em 7,6%. E vamos continuar até Porto Real pra ter a nossa vingança em cima do Joffrey. E resgatar nossas irmãs, que até o momento a gente acha que são nossas irmãs. Que são presas, né? Mas a Arya tá realmente sumindo. É só a Sansa que tá lá sobre as mãos do Joffrey. Vamos ver quanto tempo. Esse daqui é o cerco do castelo. Então a gente tá atacando com 24 mil homens. E eles tão defendendo com 5 mil. A cada 12 dias eles perdem 3,3% de moral. E quando a moral chega em zero, eles entregam o castelo, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso. Aqui. Enquanto isso, eu vou ver como é que tá a situação do norte. Hum. É, 13 mil homens de ferro. Homens de ferro, não. Nascidos do ferro. Estão atacando. Comandados pelo próprio rei. Olha, o Baelon saiu de Pyke. E tá... Olha, já uma grande mudança. Porque poderia ser o Theon, né? Tá aqui o Theon. Cadê ele? Onde você está? Olha, ele ficou em Pyke. E o próprio Baelon foi invadir o norte. Olha, tá aí uma coisa que mudou também. Quem é você? Garth Greenfield. Bom, você não tem 70 de dinheiro pra me pagar. E você é um vassalo menor do Tywin. Não, eu vou te deixar preso, né? Não temos muito aí o que fazer no momento. Vamos só esperar... Eu acho que agora é só esperar a moral deles cair. O que aconteceu aqui? Gente... Aos 25 anos de idade, o Ramsay Bolton morreu em um acidente de caça. O Ramsay morreu em um acidente de caça. Não tô acreditando. Nossa, muita coisa já tá mudando em tão pouco tempo. Em apenas um episódio. No primeiro episódio. Nossa, tá. Ele era um comandante normal, ele era ágil, feio, um bastardo legitimado, torturador, hedonoísta, caçador, ambicioso, paranoio, arbitrário, cruel e também lunático. Filho do grande Ruse Bolton. Então, o Ruse tá sem nenhum herdeiro. Ambos os filhos dele morreram. Domeric morreu. Suspicious circumstances. E o Ramsay morreu em um acidente de caça. Nossa. Que inesperado. Vamos ver aqui. Quem que a gente pode prender e por quê? O que você quer? Você quer virar regente? Não, vou deixar ele querer virar regente. Não vou prender ele porque ele quer. Tá. Tem alguma ambição, né? Bom, aqui tá o exército dos Lannister marchando contra o exército dos Tannis. Porque mais pessoas morreram pelos White Walkers. É, gente. O que que tá acontecendo com esse reino? Meu Deus. Tá, enquanto isso a gente tá perdendo em 3%. Bom, eu realmente espero que a gente consiga ganhar essa guerra pra depois conseguir ganhar outra. Enquanto... Nossa, e rolou uma revolta. Tá, a revolta dos plebeus contra... Ah, meu Deus. Eu não tenho tempo de ficar lutando todas essas guerras. Men's Raider criou mais um título. A gente perdeu contra aqui. Sério, aqui não tem nenhum exército que eu possa chamar pra defender no norte. Opa, opa... Opa, opa... Daenerys tá fazendo um estrago enquanto isso em Essos. Aos 40 anos... Mas-Gas-O-Mas-Laxe, lá o nome, pronunciar o nome dele... Foi morto pelas ordens da Khaleesi Daenerys do Grande Mar de Grama. Quem mais morreu? Risdar morreu. Grasdan morreu. Grasdan também morreu. Canis morreu. Bom... Daenerys tá fazendo a limpa, não é mesmo? Onde que ela está? Onde que você está, mãe dos dragões? Cadê você? Olha... Você dominou... Onde que você tá, Danny? Você tá por Astapor. Vamos ver se ela também vai pra Mirin e vai conseguir conquistar a Mirin que nem ela fez... Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, a gente tá aqui em Porto Real tentando invadir o castelo, fazendo o cerco. Defendendo também... Aqui no norte, mas... Nossa... Tamo em guerra, hein? Enquanto isso, o que que tá acontecendo com o Jon Snow? E você, Jon? Você está na muralha? Você tá dominando? Não. Você nem tá... Poxa vida, Jon. Vamos ver se você vira comandante também. Vamos voltar pra cá. Quero... Vou aumentar lá. Vamos aumentar aqui a velocidade pra... Né? Tá. Tywin... Herdou um castelo, normal. Aê! Daenerys Stormborn declarou a invasão. Não! A guerra da emancipação contra a escravidão de Yunkai. Então, vamos lá. Daenerys já tá fazendo algum serviço. Lá em Yunkai. Vamos torcer pela mãe dos dragões. Deixa eu ver como é que tá a idade do... Drogon... É, eles acabaram de nascer, então ela tá sem nenhum dragão. Pra poder atacar de verdade. Hum... Isso vai ser um pouco interessante. Ahn... Novidades de Winterfell. Dizem que o trabalho de caridade foi realmente muito bom. Os pobres estão levantando... Ah! Isso aí. Ganhamos 15 de piedade. Pela igreja. Muito bom. Enquanto isso, o Men's Raider... Men's Raider agora é conhecido como... O... Obelo. Obelo. O rei pra lá da muralha é conhecido como... Obelo. E olha só. Beric Dondarrion aceitou... Olha, o Beric foi preso. A Lyria Dame também foi presa? Então... Vamos parar pra pensar... Olha... O Beric já foi revivido. Ele é favorecido pelo Roller. E ele foi preso pelo Joffrey. Vou marcar ele como pessoa de importância, porque... Caso vocês não lembram, o Beric... Ele foi mandado pela missão pelo nosso pai, o Ned Stark. Então a missão dele é graças ao Ned. Então provavelmente eu vou querer... Libertar ele do Joffrey também. Nossa. Tá. A rebelião da Irmandade... Acabou. E o Men's Raider é conhecido como o Belo. Eu não sei porquê. Ele ganhou esse apelido. Mas isso às vezes acontece nesse jogo. As pessoas recebem os apelidos muito nada a ver. Mas vamos lá. Vamos continuar no casta... Opa! Cara, tá vindo muitas coisas. Tá. O Men's herdou mais terras porque os White Walkers estão invadindo no Norte. Então todas as terras que são destruídas no Norte passam automaticamente pro Men's.